Esperamos de volta hoje o Davi Araújo. Seja bem-vindo, Davi. Uma ótima noite para você de casa e boa noite, Davi. Boa noite, Matos. Obrigado. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. Está na hora do Jornal da Cidade. A informação aqui não para. Vamos aos destaques de hoje do JC. Cidade de Alcântara deve atingir marca de vacinação de toda a população adulta com a primeira dose contra a Covid-19. Na capital, mais de 480 mil pessoas já receberam imunizante. Hoje foi a vez dos adultos com 26 e 27 anos serem vacinados. Em Santa Inês, Prefeitura baixa decreto e aumenta as restrições na cidade para diminuir a contaminação pelo novo coronavírus. E ainda, a Defesa Civil de São Luís aumenta o alerta sobre as mais de 60 áreas de risco da capital. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho. O Jornal da Cidade está começando. A região de Santa Inês recebeu mais uma remessa de doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com o órgão de saúde, a expectativa é aumentar o público-alvo de imunização. Jornil do Oliveira tem os detalhes. Agora nós estamos... Vamos agora aos números do boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde para a gente ver então a situação da pandemia aqui no Maranhão. Hoje são 29.342 casos ativos da doença aqui no Estado. O Maranhão já perdeu 8.595 vidas para a Covid-19. Foram 28 mortes confirmadas nas últimas 24 horas e dessas, 4 aconteceram entre ontem e hoje. Em São Luís foram 157 novos casos confirmados e o número de recuperados no Maranhão já chega a 264.966. E durante todo o período da pandemia o Maranhão já contabiliza 302.903 casos. Agora a gente vai ver a situação dos leitos de UTI aqui no Maranhão. A gente começa por São Luís. Na capital são 259 leitos de UTI ocupados e 20 leitos livres. A taxa de ocupação é de 92,83%. Lá na cidade de Imperatriz são 48 leitos de UTI ocupados e 24 livres. O que dá uma taxa de ocupação de 66,67%. Nas outras regiões do Estado são 204 leitos de UTI ocupados e 39 livres. A taxa de ocupação é de 86,95%. A gente ressalta que essa taxa de ocupação é relativa aos leitos SUS disponíveis na rede estadual de saúde. Daqui a pouco o município de Santo Inês divulgou um novo decreto em relação às medidas de prevenção contra a Covid-19. Daqui a pouco os detalhes. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. A Cidade e o Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na sessão desta terça-feira, uma votação final, mais três projetos de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública por conta da pandemia da Covid-19. Os municípios são Codó, Raposa e Alto Alegre do Pindaré. Os prefeitos justificaram que os decretos vão facilitar a contratação de serviços e a aquisição de produtos e medicamentos para o enfrentamento à pandemia. Agora as matérias irão à sanção do governador. O município de Santo Inês divulgou um decreto em relação às medidas de prevenção contra a Covid-19. Mesmo com a vacinação avançando na cidade, a Prefeitura decidiu adotar medidas mais rigorosas para frear uma possível nova onda da doença. Não custa nada a gente trabalhar em parceria. As medidas continuam, os cuidados continuam e a gente vai ver a realidade da pandemia agora com os números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a situação da Covid-19 aqui no Maranhão. O número de casos ativos continua acima de 31 mil, são 31.495 casos ativos aqui no estado. O número de mortes chegou a 8.919 mortes. Foram 41 mortes confirmadas em 24 horas, número bastante alto, mais alto do que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias. E dessas, 10 aconteceram entre ontem e hoje. As outras são de resultados de exames laboratoriais de mortes de dias ou de semanas anteriores. Os novos casos na ilha de São Luís foram 161 confirmados hoje. O número de recuperados no Maranhão já é de 273.388. E o total de casos confirmados durante toda a pandemia é de 313.802 casos. São 1.131 novos casos confirmados em 24 horas. Agora a gente vai ver a situação dos leitos de UTI aqui no estado. São Luís com 251 leitos de UTI ocupados e 30 livres. A taxa de ocupação em São Luís está numa estabilidade abaixo dos 90%, 89,25%. Lá em Peratriz são 47 leitos de UTI ocupados e 26 livres. Por lá a taxa de ocupação fica em 63,89%. Nas outras regiões do estado, 195 leitos de UTI ocupados e 51 livres, o que dá uma taxa de ocupação de 79,01%. A gente ressalta que essa taxa de ocupação é relativa aos leitos SUS disponíveis na rede estadual de saúde. E hoje São Luís voltou a vacinar com a primeira dose. Nós estamos de volta com o Jornal da Cidade. Hoje a Prefeitura de São Luís lançou o programa Saúde Já, marcado pela entrega de um ambulatório de especialidades médicas em parceria com a APAI. A unidade está vacina. Começou hoje o júri popular de Lucas Porto, acusado de assassinar a cunhada, a publicitária Mariana Costa, em 2016. Mariana foi encontrada morta em seu apartamento e, na época, Lucas confessou em seu depoimento que havia matado a cunhada e que teria uma forte atração por ela. Em forma de protesto... Ainda nessa edição, a gente traz mais informações sobre o júri de Lucas Porto. Mudando de assunto agora, a partir de amanhã, tem conta de luz mais cara. As bandeiras tarifárias foram reajustadas e a vermelha, patamar 2, que entra em vigor, passa a custar R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. E antes de encerrar, a gente vai saber como vai ficar o tempo neste sábado em algumas cidades aqui do Maranhão. Vamos começar aqui olhando pela capital. Em São Luís, o dia será de sol, tem algumas nuvens logo pela manhã e previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. A mínima na capital fica nos 23 graus e a máxima não deve passar dos 29. Na cidade de Igarapé do Meio, o sábado será de sol com algumas nuvens e por lá também tem previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. Os termômetros na cidade variam entre 23 e 30 graus. Na cidade de Esperantinópolis, sábado de sol com aumento de nuvens pela manhã e por lá não há previsão de chuva. Os termômetros marcam mínima de 20 graus, mas a máxima chega aos 32. E lá na cidade de Matinha, sábado também de sol com algumas nuvens e por lá sim, tem previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. A mínima na cidade fica nos 23 graus e a máxima nos 31. O Jornal da Cidade de hoje terminou, mas a gente continua junto lá nas redes sociais. Você pode me seguir no Instagram e ver um pouco dos nossos bastidores e interagir comigo. Meu perfil está aparecendo aí no vídeo. Se você quiser também participar pelos perfis do JC, vai lá no Facebook e no Instagram, Jornal da Cidade MA. E para rever as reportagens de hoje, é só acessar o portal suacidade.com. E está chegando agora o Jornal da Record. Para você uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente se vê na segunda, se Deus quiser. Até lá. Tchau. 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 Tchau.